Pois bem, o novo ministro da Saúde, Nelson Tait, tomou posse hoje numa cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Nelson Tait afirmou que terá foco nas pessoas e que fará um trabalho de parceria com estados e municípios para conter o coronavírus. Ele disse ainda que uma das táticas da nova gestão será acompanhar diariamente com estados e municípios informações atualizadas sobre o avanço do vírus e outros problemas que poderão estar afetando a saúde dos brasileiros. Quem também discursou logo após a fala do ministro foi Jair Bolsonaro. Em tom de agradecimento, fez referência ao trabalho realizado por Luiz Henrique Mandetta e disse que reconhece a importância dele para a pasta da saúde. Bolsonaro voltou a pedir o fim do isolamento horizontal e a reabertura do comércio. Solta aí, Robson. Essa briga de começar a abrir para o comércio é um risco que ocorra, porque se agravar vem para o meu colo. Agora, o que eu acredito que muita gente já está tendo consciência é que tem que abrir. Hoje mesmo, acreditando na imprensa brasileira, vi uma matéria que 50% dos prefeitos estão divididos no tocante à abertura. Até pouco tempo, até pouco tempo, era 100% contrário. Ou 99%. Eu tenho certeza que eles sabem dessa necessidade. O presidente disse ainda que pediu ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, reabrir as fronteiras do país e criticou mais uma vez medidas adotadas por alguns governadores. Vamos acompanhar. Vocês sabem do que depender de mim? Nenhum cidadão seria preso no Brasil por causa disso. A detenção, segundo a lei, é que, em porventura, estivesse disseminando, de forma criminosa, algo que afetasse a saúde de todos. Agora, aquelas cenas de prender mulheres na praia, em praça pública, com um cidadão também, bastante forte, né? Sendo jogado no chão, colocado aos gemas, eu não consigo entender isso daí. Pois é, por fim, o presidente pediu para que Nelson Taiti some as ideias do ex-ministro Mandetta e as dele próprio e depois divida por dois para chegar ao resultado que interessa ao país nesse combate, nessa guerra ao coronavírus. José Maria Trindade, abro o programa com você com essa fala do presidente na posse do novo ministro da Saúde. Pois é, olha, Silvio, algumas pessoas estão dizendo, o presidente da República volta a quebrar, não é isso. Ele mantém a coerência de sempre, né, da sua postura e realizou mesmo uma sessão no Palácio do Planalto, uma sessão solene para a posse do novo ministro. E lá estiveram pessoas, ele recebeu cumprimentos e se aproximou mesmo das pessoas, sem exagero. Mas se aproximou, recebeu cumprimentos e tal. É uma solenidade que está vetada em vários lugares aqui do Brasil, inclusive aqui no Distrito Federal. Então, assim, esse foi o formato. E outro tom ali da formalidade, desta solenidade, é que o ministro que sai raramente fala. Desta vez, deram espaço ao Mandetta. E ele fez ali um levantamento e tal, um balanço, segundo ele, positivo, de futuro, estão chegando isso, estão chegando aquilo, estão chegando agora, né, ou no futuro ainda, não ainda, ainda não chegou. E depois o ministro que entra dando a sua postura, mostrando que ele é um gestor pragmático, pragmático e racional. Ele, dizendo o que eu achava que seria o dia a dia, né, que é preciso dados para decidir. Sem dados, sem objetividade, o administrador, o gestor incorrem em erro, porque toma decisões com base em inspirações, achismo, né, e acaba levando para o lado emocional. Mostra claramente, muito claramente ali, a trajetória do ministro Henrique Mandetta. Ele fez ali um início bom, fez uma projeção, previu a chegada do coronavírus no Brasil, entraria por São Paulo e tal, e se perdeu. Se apaixonou por aquele modelo, modelo centralizador ali no Ministério e pronto, querendo criar um governo paralelo. Isso não é possível. Se inviabilizou palavras do presidente Jair Bolsonaro, não tinha mais condições de continuar nesse ritmo contra o próprio presidente e contra outros ministros aqui na esplanada dos ministérios. Mandetta não tinha nem mesmo interlocução boa com os governadores, que estavam no sentido de fazer também esse afastamento social, né. Mas a gente já começa a ver aí a chegada do novo ministro, que vai definir ali a nova equipe e pronto, a vida é que segue, né. E aí a interlocução com governadores pode sim recolocar o Brasil nos eixos. Se o Brasil está parado, né. Exatamente, Zé Maria, daqui a pouco a gente vai falar, aliás, de forma mais detalhada sobre as ações de alguns governadores, alguns prefeitos, tanto em grandes cidades quanto nas pequenas. Mas antes eu quero ouvir o Augusto Nunes sobre essa fala inicial do presidente, Augusto. O presidente Bolsonaro, como vive lembrando o Zé Maria, ele é muito coerente, né. Você pode achar que ele insiste em erros, eu não penso assim. Mas a pessoa não pode acusar de incoerência, ele vem defendendo isso faz tempo. Ele quer conciliar a retomada da atividade econômica com o combate ao coronavírus. E ele hoje deixou claro que ele sabe que se errar, haverá consequências políticas, eleitorais. Então ele está muito seguro do que ele está fazendo. Você agir com segurança não significa que você está certo, significa apenas que você acredita de fato na ideia que está defendendo. Vamos ver. Isso logo se verá, porque enquanto isso, a maioria dos governadores prorroga ou vença em prorrogar a quarentena. A resistência à quarentena aumenta, é natural isso, algumas pessoas, sobretudo pessoas pobres, não podem fazer a quarentena. E algumas cidades, agora porque os governadores estavam coesos, agora alguns prefeitos informados pelo STF de que eles poderão divergir do governador, alguns prefeitos vão abrir o comércio considerado não essencial. Está hesitando no momento o prefeito Rafael Greca, de Curitiba, não está muito claro se ele vai abrir ou não, mas já tem um plano pronto. Eu não tenho dúvida de que em algumas cidades isso vai acontecer. E no fim, se isso acontecer sem danos ao combate à pandemia, quem que vocês acham que vai sair ganhando? Eu não sei até que ponto o povo vai aguentar isso aí, e é dessa quarentena, e eu também queria registrar o seguinte, né? O Mandetta, que é o ex-ministro Mandetta agora, que divergiu o tempo todo do Jair Bolsonaro, na festa de despedida hoje não usou máscara, ninguém usou. E se cumprimentaram com beijos e abraços. Então, eu não sei até que ponto, frisei aí, que o presidente Bolsonaro segue o seu caminho, já está traçado. Mas o Mandetta foi incoerente. Não é momento, segundo o ex-ministro Mandetta, de você relaxar. As normas impostas pelo Ministério de Saúde, normas que ele concebeu. Uma delas é essa, não pode ficar beijando, abraçando, não. E isso foi feito no Ministério. Então, se aparecer algum infectado, tal, fica difícil explicar aí por que foi aberta essa exceção, num momento de emoção, etc. A outra coisa é a seguinte, pararam de novo a contagem dos recuperados, dos que se curam. É muito estranho isso aí. Então, eu ouço com esperança o novo ministro, Nelson Teich, né? Qual é a pronúncia que nós adotamos aqui? A sua pronúncia está perfeita. Está perfeita. Teich. Pois bem, ele disse que quer os dados atualizados, aí todos os dados importantes. Não é possível continuar interrompendo a contagem dos que se curaram. Isso aí é ódio à boa notícia. Ninguém dá. A divulgação de que 14.026 brasileiros estavam recuperados, colocou o país entre as cinco nações, entre as seis nações, com o maior índice de cura. O maior índice de cura no mundo. Aliás, enquanto você fala, esses dados estão todos aí exibidos em gráfico, tá, Augusto? Para quem está nos assistindo. Cá, morreram pessoas, foram infectadas pessoas e ninguém se curou. Faz três dias que esse número aqui permanece, 14 ou 026. Eu vi agora num site também internacional muito eficiente, tudo vai mudando, menos o número de recuperados do Brasil. O que é isso? Se eles contam com tanta, às vezes, com tanta animação, o número de mortos, o número de infectados, prefeitos, é da minha cidade a mais infectada do Estado. Por isso eu estou em situação de calamidade, preciso de dinheiro. O Ceará não para de matar gente, não sei se morre de coronavírus, não sei. Mas morre gente atribuída e todas essas mortes são atribuídas a isso. Então, é o seguinte, por que para a contagem dos recuperados? Alguns dizem que não, a contagem é semanal. Ué, então por que não se conta também, não se divulga a cada semana o número de mortos e infectados? É muito estranho isso e a gente tem de recomeçar a cobrança.